Salve, salve senhoras e senhores, hoje iremos acompanhar as emoções de Flamengo e Vasco da Rama Está iniciada a partida Hector Canteros Quinha Azul Sangro Silva Ney Cúlio dos Santos Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada Essa foi demais, essa foi demais, valeu o ingresso duas vezes Olha só o lançamento do menino, essa foi para fora Será que ele pisou no buraco, será que foi um buraco na bola, sei lá, não dá para explicar como é que ele mandou tão longe da meta A primeira oportunidade de gol da partida foi deles, essa é saber se vai ser assim até o final A equipe ganha lateral Chegamos aos 15 minutos do primeiro tempo Até agora, nada de ver aquele capuzinho balançando lá no fim do gol Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Pasco da gama Está de brincadeira, agora é hora de perder o pico nele e jogar lá para frente, vamos lá Já pensou? Já pensou? Veja só se o cidadão furia a bola Marcelo fez muito bem interceptar o passe ali lá na frente E esse erro do adversário foi compensado pela vontade dele de marcar e fazer um belo contra-atape Saiu! Saiu o primeiro zero do placar 1x0 O placar está a favor, mas não pode dar bobeira, não pode perder a concentração Ela vai entrar em jogo de novo com o arremesso lateral O pessoal joga, ela vem aqui perto do meio fio e nós ficamos de lateral em lateral Ney Se vira um gritão, agora você está sozinho O pretelo dormindo de bola, esperto, 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 esperto O seu velocidade que vem no contra-ataque O seu velocidade que vem vindo no contra-ataque 5 minutos para o intervalo São Paulo Sancto Silva Meteu o pico lá para frente Julio dos Santos Olha lá o que aconteceu Olha lá o que aconteceu É, mas time A questão só agora é tentar manter o pico e manter o ritmo 1x0 e nada decidido Ao menos na segunda fase O que que acontece Apita o juizão Está valendo Vamos para o segundo tempo Opa Opa Que bela bola pelo arco, hein, Maran? Opa 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 O jogo está ficando legal, será que vai ter mais gol? O goleirão bateu roupa nessa, pelo amor da minha netinha. O cara acreditou no lance, acreditou no rebote e foi tremeado com gol. Um gol de empate e eles voltaram para o jogo, nessa sabência eles vão tentar virar. Um gol de empate e o Flamengo! Uma bela hora para passar na frente do placar, agora é aguentar lá atrás. Sobrou ali no bate e rebate, no sobe e desce, e ele não pensou duas vezes, catapique! A bola desviou, mas ele estava atento e não perdeu tempo para marcar. Marcou o cinto do gol dele hoje. E eles estão ganhando por um gol! Sandro Silva Guinhaçu Colocou a bola na frente! O que é isso, meu doutor? Olha pra cima dele! Que cacinho de lhe dar o menino da zaga! Agora, a vaca não foi para o brejo por sorte. O gol estava a madurinha e o madurismo! Hector Canteros Hector Canteros Olha como a bola chegou redondinho! Essa foi demais! Essa foi demais! Valeu o ingresso! Duas vezes! Sandro Silva O poderão tentou encontrar alguém lá na frente! Já vem? Um armário desse daí tem que ganhar de espanto no corpo a corpo! Maravilha de bola para ele! Foi, foi... Foi, foi, foi... Foi nele! Empate no finalzinho! Quem jogaço? É isso, meu doutor! Esse gol foi com estio! E aí Bataram a disputa nos últimos minutos Bom, agora é limpo, tem que ir com tudo pra frente Julio dos Santos Que isso, Mané, que visão de jogo, hein? Será que agora ele vai ter a chance de fazer? Vai, meu filho, vai, meu filho, vai, meu filho Finalizou E o... Está encerrada a partida